Será que o melhor meio pesado do mundo está hoje no Bellator e não no UFC? Foi exatamente isso que o primeiro duplo campeão da história do Bellator, Ryan Bader, sugeriu antes do evento de ontem à noite. A lógica era a seguinte, agora que John Jones é peso pesado, tanto ele quanto o russo Vadim Nenkov poderiam facilmente competir com Ia Blachowicz, Dominic Reis ou Thiago Marreta. Claro, Bader quis puxar Brasa para sua sardinha, confiando na vitória. Mas o que a gente viu no Bellator 244, na Morrigan San Arina, em Connecticut, foi o contrário. Bader foi brutalizado pelo russo. E o desfecho foi tão impactante que, para mim, o debate proposto pelo Bader só ganhou mais força. A pergunta atualizada, então, fica. Vadim Nenkov é o melhor meio pesado do mundo? A resposta, claro, é questionável, subjetiva. Mas confesso a vocês que a performance do pupilo de Fedora Emelianenko me assustou. Antes, para quem não assistiu o evento ontem, transmitido ao vivo pela ESPN, comentado pelo amigo de vocês aqui, vou contar o que aconteceu. Logo de cara, na apresentação, eu disse com todas as letras que essa seria a luta mais difícil do Bader, com 93 quilos no Bellator. Porque Nenkov, no papel, é um pesadelo. Estamos falando de um tetracampeão mundial de combate sambô, o principal aluno de Fedora Emelianenko. E para quem não conhece, o sambô é um verdadeiro Frankenstein. A versão combate é uma mistura de judô com wrestling, luta livre e boxe, desenvolvida pelo exército soviético e reconhecida como esporte na década de 30. Então, um cara que se destaca nessa modalidade é praticamente um lutador de MMA pronto. Habib Nurmagomedov, Fedora Emelianenko, Blagoa Ivanov, o próprio Nenkov, Vitaly Minakov são todos lutadores de sambô. E todos são excelentes no departamento de quedas e projeções, pegam pesado e finalizam bem. O Nenkov estava invicto em quatro lutas no Bellator, tendo botado para baixo várias vezes o Phil Davis, campeão da primeira divisão da NCAA. Depois estraçalhou as pernas do Liam McGeary, ex-campeão dos meios pesados, venceu por nocaute técnico e finalizou o Rafael Cavalho, ex-campeão dos médios. Ele ainda tem apenas 28 anos, 9 anos mais jovem que o Bader e é um T-72, um tanque de guerra soviético muito forte. Acontece que massa muscular, vocês sabem muito bem o que cobra e o seu problema parecia ser exatamente o cardio. No último round contra o Phil Davis, ele teve queda brusca de rendimento e terminou passando perrengue. Então o Bader, veterano malandro, podia arrastar a prosa até o terceiro e quarto round para poder capitalizar em cima de um adversário cansado. Mas número 1, ele não sobreviveu para contar história. E número 2, no meio do segundo round, o Bader já puxava o ar pela boca e o Nenkov parecia que estava deitado no sofá de casa. É bem verdade que o Bader venceu o primeiro round na opinião dos três juízes. Mas esses cinco minutos foram muito parelhos. Quem assistiu a transmissão viu que eu tive muita dificuldade para apontar 10x9 para qualquer um dos dois. Agora, no segundo, o Bader apanhou que nem boi ladrão. Logo no início, levou um direto de direita que perdeu o controle das pernas. Quando a coisa estava ficando feia, ele gesticulou para o árbitro como se tivesse levado uma dedada no olho. Aí o replay mostrou o lance e viu que não tinha dedada nenhuma. Foi um socão mesmo. Mas ali ele parou a luta, esfriou o adversário e ganhou segundos preciosos para tentar sobreviver. Só que Nenkov estava com o catiço no corpo. Logo na sequência, acertou uma canelada alta que pegou bem no pescoço do Bader. E a partir dali foi uma longa e dolorosa sessão de descarrego. Na transmissão, tentei até ver o lado do árbitro, né? Porque o Bader estava se mexendo e essa era uma luta por cinturão. Mas reassistindo também fiquei com a impressão que a interrupção foi tardia. E o cara apanhou demais sem necessidade. E a treta é essa. Nenkov ainda tem o taekwondo como base. Seus chutes baixos são terríveis e os altos piores ainda. O direto de direita é pesadíssimo e sai em linha e muito rápido. Quedalo é complicado e ele queda como ninguém. Ou seja, é um pesadelo logístico e vai ser muito difícil tomarem esse cinturão dele. O recém-contratado Corey Anderson ou o vencedor de Phil Davis vs Lyoto Machida vão tentar. Mas pra mim o Nenkov vai ser favorito contra qualquer um desses. No final das contas ele ainda vingou o mestre Fedor Emelianenko que foi nocauteado pelo Ryan Bader na final do GP dos pesados. E ainda entrou pra história como o primeiro russo campeão de um grande evento de MMA na categoria até 93kg. Tudo isso aliás sem expressar um sorriso sequer. Qualquer emoção no melhor estilo Fedor Emelianenko. Frio, calculista, blazer. A galera do copo meio vazio já apontou que o Bader tá com 37 anos e luta uma complicada guerra em dois frontes. Realmente é muito difícil bater 93kg, depois virar peso pesado legítimo e voltar pra 93kg. Lembraram também que o Nenkov foi derrotado pelo Giri Prochaska que hoje tá no UFC e aliás chegou por lá com o pé na porta. Mas isso foi em 2015, tem 5 anos. No nível que tá hoje, Nenkov é complicação pra qualquer um. Pra mim, no UFC estaria nas cabeças também. Só que dificilmente saberemos a resposta porque sua carreira é gerida pelo Fedor Emelianenko que não tem boa relação com o Dana White. E como sempre pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o fato de termos mais um russo no topo do MMA mundial? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Na quinta-feira teve rodada dupla, falei sobre Rafael dos Anjos vs. Islam Akatchev e o retorno do Tominhas Almeida que vai pegar um ex-campeão do TUF. Vocês conferem clicando nesses dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.